A galera sempre me pergunta, entendeu, o que que eu faço, qual é a minha manutenção, entendeu, minha manutenção no criatório, quando eles estão imudas, farinhada duas, três vezes na semana, hoje estamos fazendo uma farinhadinha, com ovos mesmo e a farinhada da sede é mórbido, mas não se prenda, porque eu uso mórbido não, uso é a que você tem condições de comprar no momento, não vá para o rótulo não, entendeu, o importante é você tratar direitinho, e os passarinhos do vizinho, tá vendo, grandão sem medo, os bichos são bravos, é nóis, tamo junto, isso é o limite, um abraço, ovo aí galera, cozinhando o ovo, é nóis, fazendo a farinhada da sfera, a galera sempre me pergunta, é agora, cozinhando as sementes, tá vendo, com casca e tudo, que a galera sempre me pergunta, entendeu, cozinhando as sementes, bora para cima, desistindo a opção não, aqui ó galera, o vinho né, cozinhando agora, tá aí ó, pra sair na farmacinha, vem aqui, encaixa aqui ó, vê se é um presente bom, isso aqui foi meu amigo Cris, que trouxe de São Paulo para mim, rapaz, olha, olha galera, ó, 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 sem trabalho nenhum, ó, ligamento do carro sofreu na peneira, rapaz, vai cortar o vinho, olha pra ele aqui, ó, olha que facilidade, valeu meu amigo Cris, tamo junto, obrigado, né, você ó, e outra, fica no grau, tá aí, tá aí, ó, mostrando aqui o fundo para vocês verem, ó, olha isso, e é normal, galera, tá aí muito pesando lá, ó, meu amigo Cris, é brincadeira, aqui eu já faço a mistura aqui mesmo, a mistura de sementes já está vindo ali agora, bom, só dá para misturar, é nóis galera, aí ó, bem trituradinho, tá vendo, não sei se no vídeo vai dar para vocês verem, tá vendo, no grau, é nóis, conjunto, céu limite, tá vendo como fica, tá vendo, e agora eu venho, jogo um pouquinho de sal, e coloco a farinhada, tá certo, é mordo, bota qualquer uma que vocês queiram, antigamente eu misturava com o prato, esse prato era só para fazer isso, mas depois desse aqui, não tem necessidade do prato mais não, a semente está ali, ó, cozida, escoando aqui, ó, tá vendo, a semente está aí, e aqui, ó, até nóis, escoar um pouquinho aí, agora vamos botar a farinhada aqui, para misturar, para depois botar tudo aqui, ó, eu botei a semente misturada com o ovo, e aqui, tá vendo, e a farinhada, você vem mexendo aqui, ó, dessa textura, entendeu, galera, agora, só servir, se precisar de colocar mais um pouquinho de farinhada, a gente coloca, sempre tira a farinhada da, da, da lanja original, porque eu boto nesses vasilhames, fica mais fácil para armazenar, entendeu, é nóis, tamo junto, esse é o limite, agora é só servir para as feras, e é isso aí, isso aqui é meu trato, toda semana eu faço isso aqui, sem segredo, sem nada, o segredo para ter resultado, é tratar bem, entendeu, não é só na época da temporada, é o tempo todo, estamos aí, vamos continuar aí, tirando mais uns filhotinhos, e o céu no limite, um abraço, vamos para cima, desistir na opção não, é nóis, grandão sem medo. Aí, ó, galera, sem mesmo já tudo, já, jogando duro, tá vendo, comendo a farinhadinha, entendeu, vou terminar de limpar elas aí, trocar a água de todo mundo mais tarde, no instante, entendeu, é nóis, trocar a água todo dia, entendeu, é manejo, o manejo de hoje, é o seu sucesso da manhã, entendeu, não adianta você ficar procrastinando, achando que quando chegar na temporada, você dá um gás, e aí, vai, não, o manejo tem que começar agora, antes, para ela já chegar em forma, tamo junto, o céu no limite, um abraço, desistir na opção não, é nóis, grandão sem medo. E aí, ó,